De procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida No desespero toma conta do coração A dor de se chamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Porque ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo